Olá meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo vou comentar sobre a fala do padre Gabriel Vilaverde, que sempre ele está alertando, colocando posts ou então gravando vídeos a respeito da verdade, falando a verdade para orientar o povo de Deus no caminho certo. É um padre sério que tenta, na medida do possível, alertar os seus fiéis para o que é certo e o que é errado. Coisas que estão confusas no dia de hoje. Hoje, na própria igreja, se ensinam muitas coisas erradas por parte de bispos, de padres, que pregam outras ideologias, outras ideias. Infelizmente, tem acontecido muito, estamos vivendo uma crise muito grande na igreja católica, só não vê quem não quer. E o nosso dever é buscar a verdade, seguir no caminho da verdade, seguir no caminho correto. O mais correto possível. Não dar ouvidos a heresias, rezar. Vamos ver aqui o que o padre Gabriel Vilaverde fala. Neste próximo domingo, agora, vai ser o domingo do Cristo Rei, para encerrar a liturgia e depois dar início ao tempo do advento. Mas olha o que ele diz aqui. Neste domingo, celebramos a festa de Cristo Rei do Universo. Não era para ser apenas uma festa litúrgica, mas um verdadeiro império de Cristo na sociedade. Porém, isso não acontece, pois o anticristo, com sua astúcia, já retirou Cristo das praças, das escolas, das repartições públicas e, principalmente, dos corações. Começou com o protestantismo, dizendo não à igreja. Depois, com a Revolução Francesa, dizendo não a Cristo. Veio o comunismo, dizendo não a Deus. Agora, temos a ideologia de gênero e o ecologismo, dizendo não ao ser humano. Foi instaurado o reino do anticristo e quase ninguém percebeu. Agora, recuou na sua missão, a igreja recuou na sua missão em nome da tolerância às outras religiões. Cristo foi negado em nome do respeito aos outros deuses. Deus foi negado em nome do respeito aos ateus. E agora o homem se nega como um ser prejudicial ao planeta. Qual é o resultado de tudo isso? Observe o mundo ao seu redor e responda. Então, o reino do anticristo, o sistema do anticristo já está aí, já existe. Como o padre Gabriel Vilaverde bem frisou, estão tirando Cristo da vida das pessoas. Isso já faz muito tempo. Quer tirar das praças, quer mudar nome das ruas. Nós vemos aí que o nome, de muitos lugares, são nomes de santos. Tirar crucifixos, tirar Deus das escolas. Não se pode mais falar nem de Deus nas escolas, mas pode falar de seitas, de outras crenças aí, que a gente sabe muito bem o que é. Mas na escola não pode mais nem festejar uma festa junina, uma festa em São João. Então, é algo assim que, aos poucos, eles vêm tirando Deus do mundo, tirando Jesus do centro. Cristo é o centro da nossa vida. E nós, católicos, temos que ter Cristo como centro da nossa vida. Cristo é o nosso rei. Nós temos obediência a ele. Mas só que a igreja, em muitos lugares, muitos padres, tem deixado de pregar a palavra de Deus por respeito humano, pelo nome da tolerância. Então, vamos refletir muito bem o que tem acontecido no mundo de hoje. Muitos falam, ah, vai vir o anticristo, vai vir... Não, ele já está aí. Isso, tudo isso que nós estamos vendo é o sistema do anticristo. Tudo isso que estamos vendo. Tudo que é contrário a Jesus Cristo é o anticristo. E o anticristo também vem pregando muito dentro da nossa igreja. Então, Deus abençoe você e até o próximo vídeo.